Fica com o Atlético Marcos na boa, desistiu, agora vai e gol! O Atlético Paradaense, o pé no gol do Marcos, que entrou neste segundo! João Pedro, o Atriz autorizou, vai para a bola Romulo, partiu, pé na direita, bateu! Gol! Chegou na frente, tenta ajeitar, vai bater para o topo, disparou! Gol! Um golaço aqui na arena! E aí vai para o abraço com os companheiros! Gol! 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 É uma dificuldade para criar o melhor para o Atlético. Vamos pintar mais espaço como esse agora para o Terence. Descendo o conteranto, lado esquerdo, Canóbio, Canóbio, Canóbio. Gol! Um erro para o negro! E claro que tem mais gol aqui na Arena Festa. Essa temporada aí com o comando do Felipão. Olha o Matheus avançando. Bateu para o gol! Golasso! Gol do Atlético! Erro para o negro! Lançamento foi feito nas costas das águas. Olha o Terence, dominou. Categoria, bateu por cima. Golaço! Golaço! Gol! Gol! Um golaço na Arena da Viterence! E a matada dele ajeitou e aí colocou por cima por cobertura do goleiro. Recebe o abraço dos companheiros. Olha só o domingo. Olha só o domingo.